Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar Super Surfers, espero que vocês gostem. Até esqueci de trocar skin, gente. A minha cachorra hoje, ela tomou banho, não é minha, mas ela tomou banho, ela ficou muito fofa. E até agora ela tá chorando, gente, vocês têm que ver como é que ela tá. Tá muito fofinha. Vamos lá, galera. E aqui. E aqui. Vocês já jogaram Super Surfers, gente? Essa é a parte 3. Ó. Vocês acham que eu tô boa em Super Surfers? Não sei, gente. Vocês acham? Mantenha desafios pra mim fazer no Super Surfers. Que daí eu vou fazer, tá bom, galera? Ó, pega. Ai, coisa que eu peguei. Ai, gente, morri. Vou usar minhas chaves. Tá acabando. Vou usar aqui. Sai isso, gente. Ai, sim, que eu tô com 28 agora. Tem que falar, mas eu gostava, mas tá. Vou usar isso aqui que eu gosto de usar. Gente, vocês gostam da bota do Super Surfers? Eu gosto muito. Eu gosto. E, gente, se inscreve no canal. Dá o like pra me ajudar, gente. E ativa os sininhos das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Quando eu postar. E clica em todos pra não perder nenhum vídeo. Tá bom, galera? Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. Morri. Ok, ok. Morri. Eu morri. Eu morri. Ah, o Monix tem que pegar quantos, gente? Mesmo? O Monix. O Monix é um filho. Pera aí, gente. Eu vou fazer sorte. Oh, meu Deus. Voltei, gente. Aqui pra ver quanto eu tenho que pegar. Tenho que pegar 500. Eu só peguei de ser mal. Vou pegar a Onix. A Onix. A outra Onix. Não é a Onix. Eu não sei. Qual é o nome dela, gente? Eu não sei. Tenho que pegar 50. Será que não conseguimos? Uma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queria comprar ainda. Uh. Vamos ver. Já volto. Voltei, galera. Consegui isso de moeda. Bem pouco. Muito pouco. Fiquei. Ai, que bom. Vamos lá. Consegui mais dinheiro. Agora eu tenho que pegar bastante dinheiro. O máximo de dinheiro que eu consegui, né? Isso que eu peguei bastante dinheiro naquele. Eu acho. Eu acho. Gente, eu tô no... Quase no último. Eu tô no 14. Não. Eu tô no 15. Então eu vou ganhar um personagem, gente. Não sei quem já ganhou. Mas sim, um personagem. Você pega esses negócios aqui. Você ganha um personagem. Pode ganhar. Eu já peguei a... Pra deixar teleporte. Ó, já. Então eu tenho uma. Vamos logo pegar aqui. Ó, acabei. Uma missão. Agora eu peguei 500 metros quando eu sou pretesa. Olho 200 vezes enquanto eu tiro. Na parte do meio. Comprei 4 pra... Tá, agora a gente vai ter que procurar. Né, galera? Que procurar. Vamos lá. Vamos lá. Me esqueci também de novo de trocar isso. É quantas 500 moedas, né? Gente, quinhentas, quinhentas, mas são super tênis, não peguei, não peguei não. Gente, eu preciso cumprir nove aqui. Vamos lá, duzentas vezes, né gente, passando na faixa do meio, aqui ó, aqui ó, oi, respirei. Ai gente, morri, eu posso assistir essa moça. Voltei. Vamos lá galera, nossa quanta moeda. Vou pegar até quinhentas assim, ó gente. Tô precisando de moeda aí gente. Vocês viram, né. Só depois eu pegar aquela menina que eu quero muito com ela. Eu já tive ela, sabe gente. Gente, vocês tem, se vocês jogarem Super Surfers, vocês tem quantos skins do seu Race Surfers, gente. Bota aí nos comentários. Então vamos lá. Assim ó. Lá gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, morri! Já volto! Gotei! Ó, gente, eu comprei uma coisa, mas deu a pena, porque agora eu tô bem mais alto. Como super tênis. Olha, gente, eu tô indo rápido agora. Mais alto, né? Mais alto mesmo, que é rápida, eu não tô, não. Tá, eu tô um pouco rápida, porque eu usei os negócios aqui. Mas eu tô, né, rápida. Vamos lá, galera, pega, pega, pega a boquedinha. Oi, gente, eu tô com mil e alguma coisa aqui. Ai, gente. Ou até 11 mil, não sei. Ai, gente. 12, agora eu tenho que pegar 15. Gente, eu vou continuar. Peraí. Voltei. De novo. Ah, porque também era vantagem. E aí, gente, eu tô com mil e qualquer coisa. Peraí. Peraí. Bom, gente, eu tô com mil e qualquer coisa aqui. Peraí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, eu já vou ter que acabar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande. Então, tchau, galera.